Dos 13 aos 16, eu comecei a deixar o cabelo crescer, comecei a já ficar de menina e tal. E aí, quando foi com 16 anos, eu recebi uma ameaça e tal, de morte e tal, que se eu não parasse, eu iria morrer. Não pela minha família, mas... De alguém da cidade? De alguém da cidade. E aí, com 16, eu entrei em depressão profunda, fui lá, raspei a cabeça, tudo, e comecei pra igreja, falei, não, eu não quero morrer, tipo... Cara, mas essa pessoa, no caso, assim, não precisa falar. Uma semana, na rua de cima e na rua de baixo da minha casa. Tinha poder na cidade. Tinha poder, era uma pessoa bem influente na cidade. Então, tipo assim, eu lembro como se fosse hoje, tipo assim, era uma virada do ano, falou assim, olha, se eu te encontrar de novo, eu te mato. Dessa vez eu não vou te bater, eu vou te matar. As palavras eram o quê? Vira homem, mas... É, tipo assim, eu vou te matar. Sim. Por ódio gratuito. Sério? E aí, eu entrei muito em depressão, tipo, eu não tinha o que fazer. Mas você chegou a ter algum atrito com essa pessoa? Não, nunca. Me esflancou a primeira vez e na segunda já falou que ia matar e tal. E aí eu raspei a cabeça, falei, vou ir pra igreja, vou ser de Jesus. Gente, eu não tô... Menosprezando. Nada. Tipo assim, na minha cabeça é o único caminho. Era o caminho. Era o caminho que tinha. Aí fui... Você começou a olhar assim, tipo... Cara, será que eu tô errado? Eu comecei a olhar como um defeito. Falei, não, então eu tô errado. Eu acho que dá pra mudar, vamos tentar. Vamos consertar isso. Fiquei na igreja, parei de fumar, parei de beber, parei de ficar com um homem. Fiquei cerca de um ano, quase, mais ou menos. Aí eu vi que era pior. Dentro da igreja e fora. As coisas eram muito mais terríveis. E eu falei, meu, eu sou a que menos peca aqui, deixa Deus me julgar. Falei, chega. Aí continuei como menino. Fiz curso, comecei a fazer cabelo. E boa, tipo assim. E ser menina agora, na minha vida, tem cinco anos. Que eu falei, não, vou trazer pra fora. Primeiro eu falei, eu vou conquistar respeito, vou ter uma profissão, vou me impor, porque as pessoas vão ter que me respeitar assim como eu sou. O padrão, entre aspas. Aí eu fiquei o padrãozinho, o menininho, Barbie e tal, aquela coisa. Eu era um menino muito bonito. Eu me pegava, eu olho as fotos e falo, eu me pegava. Era pegável. Eu me pegava. E aí depois, aos 22 anos, eu falei, não, chega. Agora eu trago a mulher pra fora. E agora o povo vai ter que aceitar. Porque agora ganhando o prêmio. Saindo em capa de revista. Você ganhou o prêmio como cabaneleira. Eu ganhei, ganhei. E tenho guardado até hoje. Ué, virou destaque, tá? Só que aí, eu falei, não, chega. Agora eu vou ser quem eu sempre quis. Sim.